e fala gente boa eu sou Robson Amaral e eu venho trazer hoje aqui um pequeno tutorial a pedido de um inscrito do canal é ele me pediu para colocar um tutorial ensinando como colocar vídeos no canal do YouTube e um inscrito do meu canal o Valdir um abraço Valdir vou estar colocando isso aí para você e para muitas pessoas que não sabem né gente às vezes muitos falam assim ah mas isso é muito fácil é não tem necessidade de colocar um tutorial ensinar as pessoas colocar vídeo no YouTube mas muita gente não sabe como fazer isso gente então estou colocando aqui para quem não sabe colocar vídeos no canal do YouTube Beleza eu sou Robson Amaral e vamos para o tutorial Beleza então é isso aí gente boa meu amigo inscrito aí do canal Valdir para todos os outros aí que precisar dessa força aí eu vou estar mostrando a você que como é que faz primeiramente você vai abrir o Google né você vai abrir o Google aonde está onde é pelo Google que você vai entrar no seu canal no YouTube Beleza então você abrindo Google você vai vir aqui ó aonde está escrito fazer login beleza meu amigo você vem aqui você vai clicar no fazer login tá bom você clicou no fazer login aí vai abrir vai abrir essa janelinha aqui ó tá vendo tá vendo vai abrir essa janelinha aqui aqui você vem e coloca o seu endereço de e-mail tá vendo aí na hora que eu cliquei aqui ó tá vendo você viu ó meu endereço de e-mail preenchido aí na hora que eu cliquei na no meu nome para entrar aí pediu a senha tá vendo eu vou preencher a senha aqui rapidinho tá bom aí 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 preencher a minha senha aí ele está aqui conferindo para ver se é isso mesmo se a senha tá certa aí a senha tá certa tá vendo ó abriu já minha página aqui no YouTube tá vendo depois você colocar o seu primeiro vídeo você vai ver que é muito facinho tá que não tem é não tem dor de cabeça nenhuma não viu você vai ver que é fácil muito fácil mesmo tá bom é muito fácil de tá fazendo isso então aqui ó como eu falei para vocês preenchi o e-mail preenchi a senha aí aqui agora você vem aqui aonde tá o e onde está aqui a sua fotinha você clica nela clico nela você vem clica no seu canal tá bom você clicou no canal aí vai aí aqui já abriu meu canal tá vendo começou a tocar essa música aqui porque é a música de abertura do canal tá bom por isso que começou a tocar essa música aqui ela é curtinha mas depois eu vou pausar essa música para a gente passar agora para subir o vídeo né para me ensinar você que não sabe como subir o vídeo deixa eu colocar um pausa aqui nessa música tá bom coloquei um pause aí para subir o vídeo o seu canal ele vai estar aberto tá bom aqui ó você clicou abriu o seu canal tá vendo aí aqui aqui embaixo vai tá os vídeos do seu canal tá vendo vai tá os vídeos aqui que você vai fazer você você vai vir aqui do lado esquerdo você vai vir aqui do lado esquerdo e você vai clicar em seus vídeos tá bem você clica aqui em seus vídeos você clicando em seus vídeos você vai estar abrindo a a página para você subir vídeo para o youtube tá bom aí clicou aqui no seus vídeos apareceu aqui os vídeos aí você vai vir aqui ó do lado direito do computador e você vai clicar aqui nessa barra criar aí você vem clica aqui no criar criar vai abrir essas essas duas janelinhas aqui transmissão ao vivo e enviar vídeos você vem aqui aqui clica no enviar vídeos tá bom quando você clicar no enviar vídeos aí vai abrir essa essa janela aqui ó tá vendo vai abrir essa janela aqui escrito enviar vídeos aqui vai aparecer essa seta aqui ó aí você vai vir aqui ó aí você vai clicar aqui no selecionar vídeos tá vendo você vem nessa página aqui azul com escrita branca e aí você clica selecionar vídeos quando você fizer isso vai abrir o seu computador beleza que vai aqui está abrindo o seu as pastas do seu computador tá vendo tudo que tem no seu computador e aí você só precisa saber em qual pasta está o seu vídeo tá bom para você tá indo lá pegar o seu vídeo para subir para o youtube tá bom aqui para você ter uma ideia ó a minha pasta não tá aqui eu venho aqui clico na área de trabalho para mim aí atrás da minha pasta tá vendo ela tá na área de trabalho aí eu clico aqui aí vai abrir aqui tá vendo todas as minhas pastas que estão na área de trabalho olha você vê que são muitas tá vendo aí eu vou procurar aqui a pasta que tá o meu vídeo que eu quero subir para o youtube entendeu aí deixa eu ver aqui onde que tá onde que tá aqui para o can é para o carro e para o carro para o canal e deixa eu ver que isso é esse mesmo deixa eu ver se é esse mesmo vídeos 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 são muitos para o canal eu acho que meu vídeo ele tá aqui ó para o canal tá bom aí você vai na pasta que tá o seu vídeo você clica nela né você clicando nela e aí você vai encontrar o seu vídeo por exemplo o meu tá aqui para o carro quer dizer vai tá aqui ó vai tá nesse aqui tá vendo ó é para o canal e para o carro como é duas pastas parecida mas ela não tá no pro canal tá aqui para o carro entendeu era para mim ter colocado no canal mas na pasta que você coloca ele vai e clica aqui duas vezes vendo aí vai abrir o vídeo aí abriu vídeo tá vendo o vídeo que eu vou mandar esse aqui ó aí eu venho aqui eu 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 clico nele dou só um clique para ele ficar azul selecionado aí você vai vir aqui embaixo e você vai clicar em abrir você clicando em abrir aqui aí o seu vídeo já vai estar subindo tá bom cliquei aqui em abrir aí essa seta fez isso aqui tá vendo ó tá vendo ó ó o vídeo já está subindo para o canal tá bom aqui ó você vai ver aqui na pasta do vídeo aí ó enviando o vídeo então ele tá enviando ainda na hora que o vídeo foi enviado aí o vídeo já vai aparecer nessa janelinha aqui ó o vídeo já vai aparecer aqui então aqui o vídeo tá enviando enquanto o vídeo tá enviando você pode já ir adiantando algumas coisas entendeu quanto o vídeo tá enviando você pode já ir adiantando algumas coisas é você pode estar escrevendo aqui embaixo na descrição falando sobre o seu vídeo vídeo você pode estar colocando o título aqui tá vendo igual igual eu fiz aqui ó inclusive eu vou até acrescentar mais alguma coisa aqui tá bom vou acrescentar mais alguma coisa a opção amaral robson amaral então aqui ó para você para você ver aqui ó o vídeo ele o vídeo ele tá subindo aí eu venho aqui eu e eu eu preenchi aqui o que eu tenho de preencher aí se você quer ir para a próxima página você vem aqui clica no próximo aí vai abrir a outra página entendeu aí se você tiver alguma coisa para preencher aqui na segunda página você preenche mas na segunda página que não tem tanta necessidade tá mas é na primeira e nas outras aí você volta aqui de novo clica no próximo e vai para a próxima coisa que tem aqui aqui que vai falar sobre confirmação né de algum problema de direitos autorais o seu vídeo vai poder subir ou não mas o seu vídeo ele fosse eu não vai ter problema nenhum vai subir direto quando você joga aqui para a última tá vendo quando você chegar aqui na última que é visibilidade aí a última que já é a hora de postar tá vendo ó para você ver o meu vídeo ele já subiu tá vendo aí agora ele já já subiu se eu clicar aqui agora publicar aí ele já vai ser publicado mas antes eu vou só voltar aqui atrás só para conferir mais uma coisinha aqui atrás nos detalhes ele vai chegar nessa aqui ó ó ó ó na primeira na primeira aqui que chama tá escrito detalhes você vai ver aqui você você vai ter que marcar essa 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 opção aqui ó segunda opção não é conteúdo para criança aí você vai pulando para a próxima página vai pulando para a próxima página e pulou e pulei para a última página agora tá vendo dessa vim para essa olhei conferir tudo quando você chegar aqui na última página e você vai só voltar aqui ó você olha aqui aonde está marcado tá vendo em cima aqui vai estar marcado salvo publicar e aqui embaixo tem essas opções se você já quiser publicar o vídeo na hora que eu já coloquei aqui eu já coloquei público então na hora que eu clicar em publicar já vai para o público tá vendo aí agora eu vou vir aqui ó e vou clicar em publicar tá vendo vou clicar em publicar e aí o vídeo já está em andamento para ser publicado beleza beleza aí o vídeo já foi publicado aí ó o vídeo já foi publicado agora se eu quiser entrar aqui nas redes sociais e já enviar para alguém aí eu já entro aqui ó se eu quiser já enviar para alguém no whatsapp é no face e em outros meios aqui tá vendo aí se você já quiser entrar aqui já enviar no zap a pessoa você já envia o vídeo não ficar longo eu vou fechar aqui tá bom e o vídeo aí ó o vídeo já foi publicado aí tá vendo aqui ó o primeiro tá vendo que eu te mostrei lá ele aí ó foi publicado agora tá vendo foi publicado então aqui o seu vídeo já tá publicado tá bom e não mais é isso aí depois se você quiser editar alguma coisa no vídeo você você vai entrar lá nos seus vídeos gente igual te falei você vem aqui do lado você entra nesse lápis em aqui você clica e você e dita algumas coisas no seu vídeo quiser mudar algum título coisas desse tipo beleza gente boa então fica com Deus um grande abraço espero ter ajudado se ajudou você aí ó tá com seu like aí tá bom se você não é inscrito no canal inscreva para receber vídeos novos tá bom e espero ter ajudado você tá bom fica com Deus um um grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser